Olá pessoal, Prof. Mari, continuamos estudando a matemática. Na aula de hoje vamos estudar a probabilidade. E se você quiser acompanhar comigo, estamos lá na página 109 a 114 do livro. Tá legal? Então, probabilidades. Probabilidade é a chance de algum resultado ocorrer. Tem situações do nosso dia a dia em que a gente não pode prever o que vai acontecer. Mas existem situações em que a gente pode ver a chance ou a probabilidade de acontecer. E a gente tem aqui três exemplos, né? Se eu colocar, por exemplo, várias bolinhas numa urna e sem olhar pegar uma delas, qual a chance de pegar uma vermelha? Qual a chance de eu pegar sem olhar uma bolinha azul ou uma verde? Qual delas tem maior possibilidade de sair quando eu tiro sem olhar? Então, isso é o caso que a gente vai estudar na aula de hoje. Outra situação, na questão das moedas, cara ou coroa? Quando a gente joga, qual a chance de sair cara? Qual a chance de sair coroa? Então, lembra que aqui a gente tem metade das chances para cara e metade para coroa, já que a gente só tem dois lados na moeda, né? Aqui no caso das bolinhas, nós temos maior chance que as vermelhas saiam, porque tem o maior número delas. Em segundo lugar, azul e por último, a verde, né? É mais difícil de tirar uma bolinha verde sem olhar. E a gente tem aqui também a situação do dado. Quando nós lançamos um dado no jogo, qual a chance, por exemplo, que eu tirar o número 2 no dado? Bom, quantos números 2 eu tenho em um dado? Eu só tenho um número 2. Então, é uma chance. E qual o total de possibilidades quando eu lanço um dado? São seis possibilidades. Eu tenho seis números diferentes num dado, num dado comum, né? Que tem seis faces. Então, eu tenho seis possibilidades. Se eu jogar o dado e tirar o número 2, a chance de eu tirar o número 2 é uma em seis. Assim como se eu olhar aqui nessa urna, qual a chance de eu tirar a bolinha vermelha? Bom, eu tenho quantas bolinhas vermelhas? Eu tenho três. Mas qual o total de bolinhas? Eu tenho três, cinco, seis bolinhas. Então, a gente tem a possibilidade de tirar uma vermelha de três em seis, tá? Porque eu tenho três vermelhas do total. E a chance de eu tirar a cara? Bom, lembra? Só duas chances. É cara ou coroa. Duas possibilidades, né? Então, a chance de eu tirar a cara é uma em duas, tá? Então, esses são só alguns exemplos. No caso do dado, por exemplo, se a gente pensar em números pares. Quantos números pares eu tenho em um dado? Bom, eu tenho três números pares. Eu tenho número 2, eu tenho número 4 e eu tenho número 6. Então, a chance de eu tirar um número par no dado é três em seis, tá legal? Então, a gente deu uma relembrada aí nas possibilidades, nas probabilidades, né? De acontecer alguns eventos nessas três situações. Então, vamos para alguns exemplos, alguns exercícios. Então, vamos lá. Primeiro exercício, jogando um dado, qual a probabilidade de sair o número 6? Bom, quantos números 6 eu tenho em um dado comum? Eu tenho um número 6 em um dado comum. Então, a chance de eu jogar o dado e sair o número 6 é uma em seis. Então, resposta correta aqui, letra B. Legal? Então, lá, letra B. Segunda atividade, segundo exercício. Jogando um dado, qual a probabilidade de sair o número par? Olha lá o exemplo que eu tinha dado no início, né? Então, agora eu quero tirar o número par no dado. Bom, então, eu tenho que pensar quantos números pares tem o dado? Tem dois, quatro, seis. São três números pares. Qual o total de números do dado? Então, eu tenho três em seis. Três chances em seis de sair o número par no dado. Legal? Essa é a resposta correta, letra D. Questão número 3. Em uma urna, há três bolas verdes e cinco amarelas. Então, eu tenho bolas aí de duas cores diferentes, né? Qual a probabilidade de retirar sem ver uma bola verde? Bom, então, eu vou colocar a minha mão lá nessa urna, não vou olhar e vou tirar uma bola. Qual a chance dessa bola ser verde? Bom, primeira coisa que a gente tem que ver. Qual o total de bolas que tem dentro dessa urna? Nós temos três verdes e cinco amarelas. Então, temos um total de oito bolinhas dentro dessa urna. Quantos são verdes? Três. Então, a chance de tirarmos uma bola verde é três em oito. Porque oito é o total de bolinhas que nós temos lá. Então, resposta correta, letra B. Legal? Muito bem. E a próxima questão, que é a questão número 4, e a última que nós vamos ver na aula de hoje, nessa revisão que nós estamos fazendo, fala lá também de uma urna. Só que aí, aqui está dizendo que nessa urna há três cores diferentes. Bolinhas de três cores diferentes. Nós temos aqui bolinhas vermelhas, azuis e uma verde. Está falando assim, qual a chance de ser retirada, sem ligar, uma bolinha azul? Então, primeiro item, qual é o total de possibilidades? Quantas bolinhas nós temos no total? Então, nós temos seis bolinhas dentro dessa urna. Três vermelhas, duas azuis e uma verde. Ele quer saber qual é a chance de eu tirar uma azul. Então, se o total são seis e eu tenho duas azuis, será que poderia ser a letra C? Não, porque o total não são quatro bolinhas, são seis. Então, ou a letra A, ou a letra B, ou então a letra C. Bom, quantas azuis nós temos? Duas. Então, a gente vai ter duas em seis. Essa é a chance de eu tirar uma bolinha azul. Então, a resposta correta aqui, letra A. Beleza, pessoal? Então, agradeço por terem me acompanhado em mais essa aula de revisão e até a próxima aula. Bons estudos!